Põe como possível uma teoria nova de se nascer. Quando chegou a minha hora de nascer no céu das ideias, estava atento ao globo terrestre que ia passando pela frente, à espera de encontrar uma terra que me agradasse. Sabe, cometo ações como um poeta comete versos. Os meus atos são da mesma raça. Cada um de nós, como homem, é inteiramente excepcional. E todas as coisas que existem no mundo deviam ser exceções aplicadas a esses seres excepcionais. Simplesmente, as condições da sociedade em que vivemos obrigam a todos nós, lentamente, nos ir para sermos consultores. É, portanto, necessário vermos a ideia do futuro, não com muita gente a ver com uma coisa impossível de se realizar, mas, sobretudo, com uma coisa possibilíssima de ser ultrapassada de tal maneira que nós nem a pudéssemos entender. Quando alguma coisa é alguma coisa, deixa logo de ser as outras todas, e isso é uma pena. O que é preciso é ser tudo ao mesmo tempo. Tanto o passado como o futuro coincidem num ponto que se chama o presente e que passa logo a ser passado, assim que vamos por ele. E o futuro começa agora. Neste momento, o futuro começou. E o futuro canhê uma coisa. E o futuro melhor. E o futuro for o futuro. E o futuro for o futuro. E o futuro for o futuro. E o futuro. E o futuro também vai melhor. E o futuro, o futuro é o futuro. Então, as condições de estar aqui, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL